do elcom a mais um nem me viu se me viu me confundiu e hoje como sempre muito especial então tem gente que se sente bem com polêmica eu não sou cara tu não é da polêmica eu não sou eu prefiro piada eu prefiro mostrar o meu trabalho entendeu Danilo Gentili sabia que ia vir é sabia que ia vir e aí eu não vou responder eu vou falar aqui para as pessoas aqui ó eu não sei quem vem eu tô falando sério não 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 acredito eu tô falando sério eu tô falando sério o ricardo sabe que eu não sei eu não sei quem é porque eu acho legal a minha reação também eu vou pegar assim ó eu vou pegar assim eu vou fazer o seguinte eu quero saber em homenagem olha lá quem tá rindo olha lá quem tá rindo lá é malandro como é que ele sabe ó ele é malandro não eu vou fazer o seguinte em homenagem aos velhos tempos e por conta dessa polarização de merda que as pessoas estão se matando dos nossos porque desde o começo da carreira a gente trabalhou junto foi um cara que me ajudou a gente escrevia junto sim e criamos junto praticamente escrevia junto piada assim foi o cara que me ajudou muito é a crescer como comediante eu espero ter ajudado ele também e é isso vou lembrar dessa parte eu vou te falar disso eu vou te falar bem real eu tô falando sério eu não sabia eu não sei quem vai vir não imagina mas não é não tem problema é legal porque mas mas o resto foda-se não sabe por que mas eu tô te falando isso aí porque eu não sei o que aconteceu eu tô falando sério não eu tô ligado mas não sei mas não quero também que você se tu não tá afim de mas é porque é uma coisa não sabe o que é é que é uma coisa que que acontece existem lutadores que eu tô fazendo a mesma coisa que a mesma analogia do que com comediante né tem lutadores por exemplo sei lá o o mcgregor aquele o chão sony chão sony é gente boa né é muito gente boa então esse cara é um cara que ele ele se cresceu um pouco com a fala né sim ó não pouco não praticamente 85% só que luta pra caralho também né e ele ele se cresceu muito com a fala muito com a fala então tem gente que se sente bem com polêmica eu não sou cara tu não é da polêmica eu não sou eu prefiro piada eu prefiro eu prefiro mostrar o meu trabalho entendeu é por isso que a gente tá fazendo podcast a galera saber te conhecer melhor é eu sou um cara que eu puta eu não gosto eu vejo esses vídeos no youtube um corte ah o cara falando mal de mim não sei o que então por exemplo esse aí falou mal de mim eu prefiro resolver na cara entendeu chegar nele e falar e aí mano qual foi vamos conversar aqui ele é grande ele é grande né eu já fui no programa dele eu tô ligado eu fui lá de terno e gravata era meu melhor amigo puta que loucura eu conheci bastante ele depois tu me conta na nos bastidores eu conheci bastante ele mas eu é aquela coisa né mano acontece eu prefiro resolver na cara mas eu vou te falar eu não gosto de ficar falando mas eu vou te falar é real eu acho que com o tempo tudo se resolve eu acho que é isso aí depois um dia quando vê se vê puta tinha um sentimento legal pois é pai valeu um abraço tá tudo certo não sei o caminho mas tem aquela coisa do sentimento tem o sentimento claro que tem óbvio é cara eu vou te falar mano mas como tu tá falando agora porque eu não sabia que era muito amigo assim de puta meu amigão mesmo entendeu a repente deu um probleminha alguma coisa aconteceu alguma coisa mas isso aí se resolve eu tenho certeza que se resolve eu tenho absoluta certeza que um dia um ou um se vê puta ô meu chega aí dos nossos dá um abraço aqui já vamos resolver essa merda aí tá tudo certo entendeu é tomara não mas eu tô super de boa com isso entendeu tanto que se eu tivesse magoado eu ia colar e falar porra não o cara falou mal é porque na real eu tento explicar também eu não sabe cara é que eu acho que tem duas coisas assim primeiro quando eu acho que quando eu era solteiro que a gente deu uma estranhada não sei o que eu ficava mais sensível a isso meu amigo de tantos anos cara aquele lado começo que foi muito importante para mim hoje cara como eu tenho puta tem uma família tem uma esposa minha filha muda tudo cara caguei velho caguei pra caralho assim entendeu o cara não tá afim rapaz foda-se ele operou o nariz eu tenho certeza que esse narizinho aí é de mentira não já era já era assim já era estranho assim já era desde o começo era estranho assim os dentes ficaram mais branco mas o nariz botou aquela como é que a não sei não sei fez aqueles clareamento né deve ter feito clareamento pode mas é o negócio da é que é a lente 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 o mentex e o tiririca acho que não o meu sempre dou exemplo um amigo um amigo meu mario reis botou aí para o teu amigo meu melhor amigo também mano reis é o meu amigão ponte lutou um tempão junto tempo tempo junto meu amigão hoje e ele botou lá eu vou falar o que para ele puta mas tá igual o mentex tá igual ele vai bater o lipa né mario reis o meu sogro velho o seu edson eu tenho um sogro que é maravilhoso né meu sogro cara ele é ele é super humilde muito engraçado mas ele é a personalidade dele assim ele é um cara mano bebe para porra corintiano mas bebe mas é do bem sabe assim aqueles caras que faz amizade faz merda dá mancada ele é muito engraçado ele é tipo meu melhor amigo hoje assim de balada sabe assim que a gente bebe no churrasco na casa dele e ele faz muita merda então eu tenho uma relação meio de brother e ele botou uns dentes assim né cara botou ah Deus acho que ele deu uma economizada mano o que acontece claro isso que eu ia falar o que acontece é o barato botou no barato dá para ver na lata tá louco aí o cara quer mostrar serviço bota aquele negócio que tu bota a luz ver aquela roxa não não pode ele chegou na minha casa assim falou pô e a minha esposa você notou alguma coisa diferente ele abriu o sorriso assim aquele puta jacaré e daí eu comecei a rir na cara imagina no sogro com clima de merda eu tive que sair para o banheiro o famoso teclado cartão de visita oi? tchau oi oi